E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, na sequência da aula anterior. Vamos continuar agora, volume 1, capítulo 2, múltiplos e divisores, ok? Então primeiro, múltiplo de um número natural. O que é um múltiplo de um número natural? Um número natural é múltiplo de outro quando é resultado da multiplicação desse número por outro número natural. Então quais são os números naturais? Então o conjunto dos números naturais, para a gente relembrar lá, é esse n, que a gente chama de conjunto dos números naturais, que inicia no zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e continua. Então o conjunto dos números naturais é infinito. Então a partir daqui a gente já consegue definir que o múltiplo de um número natural também é infinito, porque é o resultado da multiplicação por todos os números naturais. Como é que a gente indica isso? É uma sequência, indicamos a sequência dos múltiplos de 6, por exemplo, como é um n, daí entra em parênteses 6, eu quero os múltiplos de 6, que números são esses? É o resultado da multiplicação dos 6 por todos os números naturais. Então quais são eles? Então o primeiro número natural é zero. Eu vou fazer lá, 6 vezes zero é zero. Aí eu posso, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 1, 0. 1, 2, 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 4 é 24, e assim por diante. Se não for definir a quantidade, então os múltiplos de um número, por exemplo, do 6 é infinito. Ah, seria a tabuada do 6? Sim, mas pensando nele, que seja infinito, que não tenha fim, só se eu definir onde eu quero. Uma observação aqui, 5 vezes 7 é 35. E 7 vezes 5 também é 35. Então, ou seja, aquela propriedade da multiplicação, não importa a ordem dos fatores, o resultado sempre é o mesmo. Então, ou seja, a gente pode dizer que 35 é múltiplo de 5 e de 7. Então existem números que podem ser o múltiplo de mais de um número. E dizemos que 5 e 7 são fatores de 35, porque multiplicando ele em si vai dar 35. Então eles são fatores do 35. Vamos para um exemplo aqui. Escreva os 4 primeiros, então eu só quero os 4 primeiros, os 4 primeiros termos da sequência dos múltiplos dele. Primeiro, o múltiplo de 9. Então como é que eu faço os múltiplos de um número? No caso, o múltiplo de 9 é o 9, vezes os números naturais. Só que eu quero só os 4 primeiros. Então, múltiplo do 9 é igual a 9 vezes 0, 0. 9 vezes o 1, 9. 9 vezes o 2, 18. 9 vezes o 3, 27. Como eu quero só os 4 primeiros, então eu paro no 27. Então seria 0, 9, 18 e 24. Então esses são os múltiplos de 9, os 4 primeiros. Mesma coisa com 15. Então o múltiplo de 15, a gente já viu que começa no 0. 15 vezes, todo número vezes 0 é 0. 15 vezes o 1 é 15. 15 vezes o 2, 30. E, como são 4 só, 15 vezes o 3, 40 e 5. Vou colocar o elemento aqui. Então, mais uma observação. Perceba que os múltiplos do 9, do 15 e do 6, todos começam com 0. Então, 0 é múltiplo de todos os números naturais. E o segundo fator sempre é o próprio número. Então, o múltiplo de 6, o segundo é o 6. O múltiplo de 9, o segundo é o 9. O múltiplo de 15 é o 15. Então, continuando aqui. A partir dos múltiplos, a gente vai ter o mínimo múltiplo comum, que é o chamado MMC. O que é o mínimo múltiplo comum? Como é que a gente calcula isso? Para calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, de 2 ou mais números naturais, escrevemos os múltiplos de cada um, destacamos os múltiplos comuns. Então, o que tem em um e o que tem no outro. E verificamos o menor. Então, o mínimo significa o menor múltiplo comum entre eles. Com exceção do 0, porque o 0 é múltiplo de todos os números. Então, com exceção do 0, vamos ver qual é o menor múltiplo comum entre esses valores. Vamos ver um exemplo aqui. Determine o MMC, então o mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, entre os números 4 e 6. Então, ele diz aqui, primeiro vamos ver, vamos achar os múltiplos de cada um deles. Então, primeiro vamos ver o múltiplo de 4, o número 4. Então, o múltiplo do 4 é igual... Lembrando que o múltiplo é só multiplicar pelos números naturais. O primeiro é o 0, então 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. Ou seja, os múltiplos vão de 4 em 4. 0, 4, 8, 12, 16, 16 mais 4, 20, 20 mais 4, 24, 24 mais 4, 28. Vamos parar por aqui por enquanto. Porque devemos determinar os múltiplos do 6, porque eu quero o menor múltiplo comum entre os 6 e 4. Vamos ver se a gente escrevendo aqui, a gente chega nos comuns ali. Então, o múltiplo do 4, do 6. Então, é o 0, sempre inicia no 0, porque o 0 é o múltiplo de todos os números naturais. O segundo é ele mesmo, então 0 mais 6 é 6. Aí o segundo é só somar 6 com 6, que é 12. Aí 12 com 6, 18. 18 com 6, 24. 24 com 6, 30. Eu parei aqui no 30, porque eu já percebi que tem números que são comuns ali. Vamos ver qual são. A gente tem que destacar antes para ver qual é. E com a exceção do 0. Então, aqui eu tenho 12 no 6 e tenho 12 no múltiplo do 4. É comum. Então, eu tenho um múltiplo do 4 e tenho um múltiplo do 6. Qual que é o outro? 18 não tem. 24. 24 e 24. Então, eu tenho mais de um múltiplo comum. Só que o que eu quero é o menor. Então, entre dois números, eu posso ter também infinitos e múltiples comuns. Mas o que eu quero é o menor deles. Então, ou seja, qual que é o menor deles? Então, ou seja, o MMC, menor múltiplo comum, entre 4 e 6, é o 12. Então, esse é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Ok? Agora vamos nos divisores. Divisores de número natural. Múltiplo se referia a multiplicação. Então, divisores vai se referir o quê? A divisão. Então, quais são os números divisíveis por algum número natural. Quando a divisão de um número natural diferente de zero for exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo. Então, ou seja, os divisores se referem à divisão de número natural. Vamos, por exemplo, aqui. Ah! Só para destacar aqui, os múltiplos são infinitos. Os divisores não são infinitos. Então, existe uma limitação para cada número natural na quantidade de divisores. Então, vamos determinar aqui os divisores do número 49 e os divisores do 20. Então, primeiro os divisores do 49. Como é que a gente faz? A gente coloca um D, divisores, entre parênteses, 49. Então, sejam, eles são os números que são divisíveis por 49. Então, o primeiro sempre é 1. Porque 49 vezes 1 é sempre 49. Então, 49 dividido por 1 de 49. 49 é um número conhecido lá, pessoal, que mãe está tabuada. Ele está na tabuada do 7, que é o 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Então, 49 dividido por 7 é 7. E eu não tenho mais nenhum outro. Porque, como é o 7 vezes 1,5 já dá 49, Então, ele é o penúltimo número nessa sequência. Então, o próximo número vai ser o próprio 49. Então, o que a gente pode destacar dos divisores? Todo divisor sempre vai ter 1 como divisor. E no final, ele mesmo. Agora, os divisores de 20. Divisores de 20. Lembrando lá, começa sempre com 1. Porque 20 divididos por 1 é ele mesmo. Ele é um número par. Então, sempre que o divisor de número par, ele sempre vai ser divisível por 2. Não é por 3, porque não é uma divisão exata. 20 dividido por 3 não dá exato. 4, porque existe o número vezes 4 que dá 20. Que é o próximo número da sequência. Que o número 1 dividido por 4 dá 20. O 5. 5 vezes 4 é 20. Então, 5 também é divisível por 20. O 6 também não é exato. O 7 não é exato. O 8 não é o 9. O 10. Porque 10 é metade de 20. O 10. Então, sempre que eu fizer uma sequência dos divisores, eu estiver escrevendo a sequência, e o número for par. Eu chegar na metade desse número que eu estou achando esses divisores, o próprio só vai ser ele mesmo. Porque não tem como eu dividir por um número maior que a metade. Então, depois do 10, é o próprio 20. Então, se eu vou destacar aqui, os divisores do 49, sempre vai ter 1. E ele mesmo. Divisores do 20, sempre vai ter 1. E ele mesmo. Então, esses são os divisores. Vamos ficar bem ligados na tabuada também. Então, lá. Para concluir a parte dos divisores, eu vou ter um máximo divisor comum, o MDC. Assim como nos múltiplos tinha o MMC, que é o mínimo múltiplo comum menor. Nos divisores, eu vou querer o maior, o maior divisor comum. Então, vamos lá. Para calcular o MDC de dois números naturais, determinamos os divisores dos números naturais dados. Em seguida, destacamos quais são os divisores comuns. Então, todos que foram comuns com os dois números naturais. E, por fim, verificamos o maior. Porque o MDC significa que eu quero o maior divisor comum entre esses números. Por exemplo, enquanto o maior divisor comum, que é o MDC, entre 12 e 36. Então, para a gente determinar qual que é o maior, eu tenho que achar os divisores do 12, achar os divisores do 36, comparar essas sequências e ver quais são os números que são comuns. Que tem no 12 e tem no 36. Então, vamos lá. Lembrando lá, para fazer os divisores, a gente tem que pensar em números é que multiplicados por outro número natural vai dar 12. Então, a gente começa sempre pelo 1. Porque o 1 vezes o número vai dar 12, que é o próprio 12. Então, o 1 é divisor de 12. O 12 é par. Então, ele é divisível por 12. Ele tem uma metade. Então, por 2. O 3, existe um número que multiplicado por 3 dá 12? Tem que é o 4. 3 vezes 4 é 12. Então, 12 é divisível por 3. Se 3 vezes 4 é 12, então, 4 também é dividido por 12. O 5 não é, porque o 5 só é divisível por números que terminam em 0 e 5, então, 12 não é divisível por 5. O 6, 6 é metade de 12, porque 2 vezes 6 vai dar 12. Como já cheguei na metade, então, o próximo divisor é ele mesmo, no caso, o 12. Então, aqui eu tenho as sequências dos divisores de 12. Agora, eu tenho que achar a sequência dos divisores de 36. Se a gente começa pelo 1, 36 também é par, então, é divisível por 2. Então, existe um número vezes 12 que dá 36. O 3. 30 é divisível por 3 e 6 também é divisível por 3. Então, o 3 também é 4. também, porque 4 vezes 9 é 36. O 5 não é, porque eu não termino em 0 e 5 aqui. O 6, porque 6 vezes 6 é 36. O 7 não. O 8. Está tudo bem, então? O 9, porque 4 vezes 9 é 36. Perceba uma coisa agora. O 6, ele mesmo, ele é 36. O próximo foi o 9, que é o que é multiplicado por 4, dá 36. Então, o próximo número é o número vezes 3, que dá 36. Então, que número pode ser esse? O 12. Então, teve o número que é multiplicado por 12, que dá 36 agora, que é o 18. e o número vezes o número vezes o número da 36, é o próprio 36. Então, a gente tem que ter essa jogada aí, é da multiplicação, que é o inverso da divisão. Então, fazendo o número vezes ele, que dá o divisor que eu quero, eu consegui determinar toda essa sequência. Lógico, para a gente chegar assim, fazendo mentalmente, tem que estar exercitando sempre. Então, agora tem que, para achar o imedecente, tem que destacar os comuns, ó. De cara, a gente já tem aqui, ó, o 1 e o 1. O 2 e o 2. O 3 e o 3. O 4 aqui, e o 4 aqui também. O 6 também, e o 6 também. E o 12 também. Então, todos os divisores de 12, estão nos divisores de 36, ó. O 12 aqui também. Só, o que eu quero? Eu quero o maior, ou seja, o M, BC, de 12 e 36, ou seja, o maior divisor comum, entre 12 e 36, é o 12. Então, sempre eu pego o maior divisor comum. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham dado para tirar algumas dúvidas, e saber diferenciar os múltiplos e os divisores. Beleza?